Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar mais um recebidinho pago, né, do Shopee. Agora eu vou abrir aqui junto com vocês pra gente conferir o que veio nessa embalagem, gente, porque eu fiz tanta comprinha, mas vai chegar tudo separadinho, porque são de vendedores diferentes, mas assim que for chegando eu vou mostrando pra vocês. Olha, gente, ainda veio indo embalado no isopor. Eu tô achando que deve ser as capinhas que eu comprei, né? Ou então é uma película pra iPhone 5S. Então, gente, o recebido de hoje realmente foi a película, ainda não foi as capinhas. E essa é a película, gente, de película de vidro pro iPhone 5S.